A pouco mais de uma semana do primeiro treino oficial, todo piloto passa por uma grande ansiedade. É a vontade, a pressa, a urgência de entrar no carro e começar logo as atividades do carro. É por esse momento que passa Guilherme Samaio, que vai estrear na equipe Chaluz, nessa sua segunda temporada na Fórmula 2, no próximo fim de semana, no Bahrein, para onde ele embarca na próxima segunda-feira. Bem-vindo, Guilherme. Como é que está aí o coração, como é que está a ansiedade para esse momento? Fala, Leito. Prazer estar aqui de novo. Nossa, é verdade. Agora a gente vê que está chegando. Antes a ansiedade era para voltar às pistas do teste. Agora o teste já foi. A gente que vai correr agora. Bom, muito ansioso aí para ver realmente como é que vai ser essa primeira etapa. Você vem de uma pré-temporada bastante produtiva. Vendo aqui pelos seus três dias, você teve uma evolução de um segundo, 203, entre o seu melhor tempo do primeiro dia e seu melhor tempo no geral. E deu um total de 227 voltas. A pré-temporada lhe satisfez, Samai? Com certeza sim. Estou bem feliz do jeito que a gente deixou o Bahrein. Fui o piloto que mais deu volta, ganhou mais quilometragem no teste. Foram muitas voltas. Isso me deixou feliz porque o nosso programa de treino, o nosso programa de desenvolvimento, de teste, foi bem extenso. Deu para testar muita coisa. Então, assim, a gente teve muitas respostas positivas. E fiquei muito feliz com tudo. Até o físico parece estar bom ali. E bom acerto, tanto para a prova de classificação, quanto para a corrida, porque teve modificação de pneus, né? O pneu duro, agora, não é o mesmo do ano passado. O macio permanece, igual ao que era em 2020. Mas o duro mudou. Isso comprometeu ou isso forçou alguma mudança no acerto do carro? Com certeza sim. O pneu macio, com certeza, os pneus entraram, esses de 18 polegadas entraram no ano passado. Então, a gente tem um ano já de dados coletados, todas as equipes, no caso. Esse duro é o pneu que foi mudado. Então, só andando para realmente ver como que ele ia se comportar durante um instinto de corrida. Porque classificação, a gente não vai classificar com duro nunca. E a gente aprendeu bastante. Não ficou muito legal. Motou muito. E, bom, a gente vai ter que adaptar aí o setup para andar rápido com os pneus duros. Uma dúvida que eu tenho, Samaya. Na Fórmula 1, você sai da prova de classificação, regime de parque fechado. Não pode mais mexer no acerto do carro. Na Fórmula 2, pode-se mexer? Não, não muito. Você pode mexer um pouco de aero. A asa traseira, por exemplo, ela é fixa. É determinada para a corrida. Você tem que usar uma asa determinada pela FIA. Então, ali você consegue mexer um pouco em asa dianteira, um pouco em altura do carro. Mas não é muito livre, não. Então, a chegada desse pneu duro forçou uma mudança geral no acerto do carro. Quer dizer, tanto para a prova de classificação quanto para a corrida, teve que haver modificações. Você ficou satisfeito tanto na classificação, quer dizer, no Qualify, quanto na corrida, com o acerto que vocês obtiveram? Como um pneu duro é um pneu, entre aspas, desconhecido, como é novo, a gente com certeza não otimizou o setup do carro para ele ainda. A gente testou muita coisa com ele. Os engenheiros estão analisando para, obviamente, desenvolver um setup que vai ser o ideal para os pneus duros. Mas como a gente não vai classificar com ele, é mais para o dia de corrida mesmo, né? Talvez achar um jeito de acerto mecânico para ajudar a sobrevivência dos pneus duros. Mas eu estou bem satisfeito, sim, com a performance que a gente tem apresentado com os pneus macios, tanto em Qualy quanto em corrida. Teste nunca é exatamente o jeito que você vai fazer o Qualy, né? Nem todos os times abrem o jogo. Bom, mas com certeza eu saí razoavelmente satisfeito com o que a gente fez ali. Quer dizer, então, que o carro que você deixou na pré-temporada ainda vai sofrer evolução? Os engenheiros ainda vão pegar todos esses dados, formar um pacote e colocar no carro? Com certeza. Eu acredito que a gente não estava otimizado ali nos três dias de teste. Com certeza a gente aprendeu muito com as 227 voltas que a gente deu, se eu não me engano, né? E, bom, eu acho que a gente só tem potencial para avançar aqui. Acho que piorar não vamos, né? Eu acho que a gente aprendeu muito com esses três dias, com essa alta quilometragem que a gente deu. E espero conseguir entregar um resultado satisfatório. O que você vai considerar um resultado satisfatório? Eu acho que esse ano é muito importante estar no top 10, né? A gente tem três corridas, duas delas invertendo os dez primeiros. Então, eu acho que o ideal esse ano é sempre se manter ali no top 10. E esse termo de resultado de corrida? E na prova de classificação? Com certeza ia ser o mais rápido, né? Isso daí não muda. Acredito que muita gente vai entender que matematicamente, às vezes, a melhor coisa é não classificar na pole. Mas, como piloto, tenho certeza que todos vão mirar a pole, né? Conseguir mostrar que consegue extrair o máximo do carro. Demonstrar que a equipe foi a melhor, a mais rápida. Isso também motiva muito o pessoal. O pessoal constrói uma confiança na equipe, mostrando que eles são capazes de serem os mais rápidos quando todo mundo está igual. Então, com certeza, a mira, com certeza, ainda a pole. E nessa pré-temporada, se confirmou a boa impressão que você teve da equipe no último teste do ano passado? Com certeza. Saí de lá com outro sorriso no rosto. Uma paz de espírito boa. Não, eu fiquei muito feliz com o nosso projeto de treino, né? Com o nosso plano de treino. Como eu disse, eu fui o piloto que mais deu volta. Isso demonstra trabalho duro aí da equipe, sempre testando, querendo aprender. Demonstra até a fome que eles estão, né? De evoluir. Porque não é à toa que a gente foi pra pista, né? A gente não foi só andar em círculo, a gente foi realmente aprender alguma coisa. Os resultados foram felizes pra mim. Nem sempre que a gente apresentou no teste é real. Como eu digo, tem equipes que andam abaixo do peso, tem equipes que andam acima do peso. Não dá pra saber exatamente quem tá onde. Dá uma ideia, porque a gente tem uma ideia do que as equipes normalmente fazem, né? Mas, assim, eu fiquei bastante satisfeito. E, infelizmente, no meu último dia, que eu tinha um pneu macio ainda, na minha volta saíram dois carros do boxe na minha frente. E eu acabei perdendo oito décimos com esses dois carros em uma curva. Mas, assim, fiquei chateado aqui, não fechou a volta? Fiquei. Mas, a gente analisando o gráfico e tudo, a gente viu que o potencial tá ali. A gente conseguiu extrair dessa quase volta as informações que a gente buscava. Então, é, o foco foi 100% aprender. Não é hora de entregar nada, não vale nada. Então, saí, sim, com boas impressões da equipe. E o relacionamento com o seu companheiro, o alemão David Beckmann, como é que foi? Ele é um cara bem tranquilo. Não sei, bem tranquilo. A gente não fica todo o tempo junto, né? A gente tem diferentes pessoas que a gente trabalha dentro da equipe. Então, ele teve o plano de treino dele, eu tive o meu. Com certeza, algo que os engenheiros conseguem relacionar e comparar, né? Pra otimizar a captação de dados para a equipe. Às vezes, a gente andava com o mesmo setup, às vezes a gente mudava pra testar, né? Usar os dois carros pra trazer informação pra equipe. A gente só tem dois carros, tem que usar bem, né? E ele é uma pessoa tranquila. A gente se dá bem, mas nada muito especial. E essa fase final, como é que foi a sua preparação? Desde que eu voltei pro Brasil, aproveitei pra descansar muito das 227 voltas que eu dei. Foram bastante puxadas fisicamente, mentalmente. Foram dias muito, muito, muito desgastantes. Ainda mais com a viagem de ida e de vinda, que é bem longa. Atravessar o mundo aí. Aproveitei pra descansar muito, absorver bastante, refletir bastante no que foi feito, no que talvez eu gostaria de tentar ou até só de pôr na mesa ali pros engenheiros. Tive bastante contato com eles. E, obviamente, continuar o treinamento físico, continuar o que eu tenho feito, que eu senti que tá funcionando. Mas sempre dá pra melhorar de um jeito, né? Tá bom, Guilherme. Então, muito obrigado pela sua participação. Boa viagem, bom trabalho. E voltamos a conversar depois dessa primeira etapa da Fórmula 2, tá bom? Obrigado, Lílio. Obrigado mesmo. Com certeza, estaremos aqui de volta. E, se Deus quiser, com outro sorriso no bom.